Música Olha na noite desta última quinta-feira a polícia por meio de uma operação apreendeu 165 quilos de maconha Além desse material, dois suspeitos foram presos no bairro Santa Lúcia em Maceió Foi informado por meio do delegado Gustavo Xavier que a polícia recebeu informações sobre a droga e montou a operação Além de todo o material encontrado na casa, uma quantidade de maconha dentro de um veículo sandeiro que estava no local também foi achado O material apreendido e os homens foram levados à central de flagrantes 1 no bairro do Farol para os devidos procedimentos